A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL UMAsweise A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL GURRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ele E quem vai se rever Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já vai Remédio pra desprezo Para os corações Despreza o campo Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama De amores mal resolvidos É curados Apaixonados Apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quadro Separado Sofrendo com o tempo Perdido Apaixonado Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beijo 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 no coração De vocês Certo bem Coisa boa São José dos Ramos Mais sucesso pra vocês E é pra chorar E é pra chorar mesmo Bebê Quem sabe bem E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou acertar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Tenha aceito o meu pedido E não ver Na minha frente, pelo amor de Deus Vai divangar nas suas reboladas Porque meu coração ainda é seu E não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Chora, coração! E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou acertar a sua decisão Deus só não vem pedir pra eu não ficar mal Não nem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade E aceito meu pedido de amigo A minha vez, pelo amor de Deus Vai divangar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu E não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Ah, 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 ah A minha intuição não É claro que eu não tava errada E um beijo ensinou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não estou Sai da minha vida e você Sai da minha vida e você Te conheceu o novo amor E o que? Beija outra boca só pra ver que eu sou mais farda E vai me deixar Ameita em outra cama só pra você ter certeza que eu sou a mulher mais foda do planeta A paixão é tudo já muda O filho dos anjos é dos ramos Para o meu prefeito Matheus Amorim, beijo no seu coração Agora minha primeira dona manda Beijo no amor A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada E o beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor E o que? Ai, me troca E vai me deixar deita em outra cama só pra você ter certeza E vai me tocar E só pra ver que eu sou mais foda E vai me deixar deita em outra cama só pra você ter certeza E eu sou a mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Mas não deu Mas graças a Deus eu estou aqui Agradecer demais o convite Do meu prefeito Matheus Amorim Mandar um super beijo Pra nossa primeira dama Amanda Beijo no seu coração Minha linda Amei te conhecer Também não posso deixar De dar um super alô também Pra o vice-prefeito Um beijo de mim Um beijo no seu coração Galera da Hiperdental Itabaiana Um beijo Olha Meus patrocinadores Pesados É o seguinte Quem tá tomando um aqui Levanta o copo Essa música aqui Eu vou pedir um favor pra vocês Tá, seus 10 anos Quem tá com o celular aí Liga o flash pra mim, vai Quem tá com o celular Liga o flash, vai Para o vice-governador Lucas Ribeiro Tá aqui marcando presença Nosso deputado João Gonçalves Obrigada pela presença, meu querido Ó, o prefeito Gingá Tá aqui também Roberto Bonitinho Desce o coração Vamos ligando o flash pra mim Vai, meu povo Eu quero que eu fique bem bonito Tá filmando aí no meu Instagram? Quero que eu fique bem bonito Galera aqui do meio Essa música aqui Precisa de muita luz É uma música que fala de amor Você que tem uma pessoa Que você ama muito na sua vida Quero mais luz Quero mais luz Galera aqui da frente Liga o flash do celular pra mim, vai Liga o flash do celular pra mim Quero mais, quero mais luz Bora, meu prefeito Bora, Matheus Amorim Obrigada pelo convite Essa aqui Só quem ama muito alguém vai cantar bem alto pra mim Faz assim com a mão Vem, 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 vem Você é minha ilha Se você deixar Eu posso ficar Se amar é mais rar Se eu te encontrar Paro de chorar E vem pra mim Respeita Que hoje eu tô em São José dos Ramos Não é em qualquer lugar não, viu? Te amo, bebe! Te amo, bebe! Estou perdida Me diz que não acabou Então vai embora Se você, meu céu Não vai brilhar Agora estou aqui Enremado em ti Deção a ti Você é minha ilha Você é minha ilha Se você deixar Eu posso ficar Se amar é mais rar Se eu te encontrar Paro de chorar E vem pra mim Pra mim Pra mim Um beijo no coração de vocês Vai! Me chora com o choro Me faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Me diz que não acabou Não vou embora Sem você, meu céu Não vai brilhar Agora estou aqui Remando em direção a ti Você é minha ilha Se você deixar Eu posso ficar Sim Amor é mais já Se eu te encontrar Paro de chorar E vem pra mim Pra mim Danieze Santiago Danieze Santiago Se eu não soube da tela De celular Me perguntando Onde você tá Só pra onde minha saudade Aperta quando seu dedo Aperta na palavra que E deixa minha erva cega Você sabe que eu sou incapaz É a perda Vem, vem, vem E aí que moro Aí que eu sei É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranho Pra quem já tá Fudido Aí que moro Perigo Aí que eu caio Lindo Aí que eu sei Das consequências Mesmo assim Voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranho Pra quem já tá Fudido Apaixonado Danieze Santiago Sabe onde minha saudade Aperta quando seu dedo E a palavra que me acerta Deixa minha erva cega Você sabe que eu sou incapaz E olha, caramba Vem, vem E aí que moro Perigo Aí que eu caio Lindo Aí que eu sei Das consequências Mesmo assim Voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que moro Perigo Aí que eu ganho Lindo Aí que eu sei Das consequências Mesmo assim Voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranho Pra quem já tá Fudido O que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranho Pra quem já tá Fudido Tem amores na vida Que não são minha vida E Deus Caso eu e você Somos a prova viva E tem começo Que eu vim E passa na cabeça O lugar que o belo tinha Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Te amo E apesar de não te comander Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o voto A se cessa é dizer O que? Diz E a maior saudade E de todos Os tempos Abaixando a tua Obrigada E por dentro O Itabaiana Daniezes Santiago Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso Eu e você Somos a prova viva E tem começo Que eu vim E passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente Não brinco Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você Se ligue o voto Se cessa Se cessa é dizer Diz A maior saudade De todos Os tempos E a maior saudade De todos O senhorzinho O senhor pode botar cachaça aqui Acabou Pusei silêncio Daniese Santiago Tá só no energético aí Rapaz Tô indo embora Na marra Na força Tô amando a bala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda Te quero Te quero Pra porra Eu vou sentir saudades Gostas E não me deu escolha Faz tempo que a gente Não se torna Eu vou casar contigo Pra dormir de fós Nosso amor Tá uma bosta Eu tô indo embora Mas eu sempre falto E quando eu vejo Eu já tô No teu corpo suado Minhas mãos Nos teus cachos E a gente se entende Pelado 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 Mas eu sempre falto E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos Minhas mãos Nos teus cachos E a gente se entende Pelado 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 Oh Tempo E a gente se entende Eu não se entende Eu não se entende Abra minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende para a dor Para a dor, para a dor Oí, 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 oí Oí, oí, oí Oí, oí, oí 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 Mandei tal com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou, voando E a galera apaixonada vem E nem quando amei de avião pela primeira vez E treme assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi E um ladrão levou o que era meu Eu fiquei nervosa sim E nem quando andei de avião pela primeira vez E treme assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi perder E um ladrão levou o que era meu Fiquei nervosa sim E por um áudio que dizia em tomada Danieze Santiago Danieze Santiago Pra apaixonar Lembra que quando me deixou Eu bebo por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei de paz Eu me humilhei de paz Tô indo atrás de você Porque seu peso vale a pena Mas quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai E o que? Me ama ou não? É tão de pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O seu amigo Cuidou com você E ama ou não te quero mais É tão de pra se arrepender Enquanto tu errou Só quem tá feliz E sai bem E ele Ele cuidou e muito melhor do que você E ele cuidou E ele cuidou E ele cuidou E muito melhor do que você E agora que eu superei Se apete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar E amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo Você é um amigo, cuidado por ti E amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo Você é um amigo, cuidado por ti E amor, não te quero mais Ele cuida, cuida E ele cuida E ele cuida E muito melhor que você E ele cuida E ele cuida Cuidou, cuidou Ele cuidou E muito melhor que você E ele cuida, 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 cuida Ó, seguinte Não sei, vamos ver Vamos ver, vamos ver aqui se a galera de São José dos Ramos sabe Música nova, acabei de lançar, viu gente? E eu vou fazer a primeira vez aqui, mas primeiro Eu quero saber se vocês sabem cantar O nome da música é Cinco Motivos É mais ou menos assim, ó, do começo vai O amor verdadeiro, o tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Eu vou te dar cinco motivos pra sorrir Um Dois Te quero a todo instante Três O beijo que eu Etenizei na minha pele Quatro Seu cheiro ainda posso sentir Cinco Escuto sua voz aqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Cinco motivos Cinco motivos Simbara Simbara Oh, Simbara Em primeira mão Aqui em São José dos Ramos pra vocês Simbara Simbara Danieze Santigal Peixão é o mesmo tempo O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá, não dá, não dá, não dá mais pra viver Não dá, não dá, não dá mais pra sorrir Simbara 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 Você é meu diamante Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver E sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Eu vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Redenizei na minha pele Quatro, sou cheiro em capaço, senti Cinco, escuto sua voz aqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Danizei Santiago Música nova, viu? Bora meu prefeito Um beijo no seu coração Matheus Amorim Minha primeira dama Amanda, beijo meu amor Vice-prefeito Demir Galera da Hiperdental Itabaiana Beijo no coração de vocês Bora meu vice-governador Lucas Beiro Tamo junto Deputado João Gonçalves Bora meu prefeito De Ingarro Bairro do Buriti Beijo no seu coração Bora Danizei Santiago Se algum dia desesperada É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faz Eu te prometo vou te amar E o quê? Já tem beijo aqui de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morres eu morreria por ti É que eu não te esqueci E se tu morres eu morreria por ti E se algum dia desesperar E eu aqui nessa casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faz Te prometo vou te amar Te prometo vou te amar Que já vivei por ti É que eu não te esqueço Já tem beijo aqui de tudo e não consegui E toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morres eu morreria por ti Danieze Santiago Apaixona durão Eita menino Última hora Danieze Santiago Eita menino Eu quero viver essa vida Não tô com a raiva Calma aqui Nossa Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Acho assim Fácil de andar Será que tá melhor A gente dá uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô seducendo Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo E o medo Me fala e se vai na pena A gente se beijar agora Ou eu, você só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Porque eu não tô aqui de novo Daqui um mês em pouco, igual eu tô agora Me fala e se vai na pena Daniese Santiago Será que não é melhor a gente dar uma segurada Ela é da Liga Digital E me conhece primeiro E que eu não tô seducendo Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fala e se vale na pena A gente se beijar agora Ou eu, você só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui um mês em pouco, igual eu tô agora Demora e se vai na pena A paixina pessoal A previsão dos netos de amas Daniese Santiago Eita, obrigada pelo convite Meu prefeito, Matheus Amorim Prazer imenso estar aqui Daniese Santiago Eu sou assim E nunca soube recitar poesias Não sou palavras de amor Não sou as redutor Nem sei fingir de bandeirinha Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não... Eu não sei, mas vocês sabem Só sei que eu te amo As noites sozinha E tem nome que eu chamo E, baby, te amo demais E eu só sei dizer te amo, te amo Já não me dei Daniese Santiago Palavras, olha e menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Dá pra ver seus pés Eu vou te beijar E como sabe na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Doria tudo neste mundo só pra ter você E um destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender E é que eu não sei Só sei que eu te amo As noites sozinha É teu nome que eu chamo E, baby, eu te amo E, baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É teu nome, baby, eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo demais Mas vou colar Se eu errar, me perdoe Se eu errar, me perdoe Vamos lá Atualizando tudo, baby Que aqui nós vandaliza sempre Bora, meu prefeito Matheus Amorim, beijo no seu coração Minha primeira-dama, Amanda Um beijo, meu amor A galera da Hiperdental Itabaiana Beijo no coração de vocês Solte aí que eu... Agora eu tô Não Se não Ai Daniese Santiago Tô indo na sua casa, começa a se roubar É que eu te desçoar Tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na minha boca Gostou de leite moça Não dá vontade a boca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu tô 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 Vem, 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 vem Eu tô indo na sua casa começar sem roupa É que eu te desçoar, tu me deixa louco Uma californiana, sua prótica leve Já separei uma grama aqui dentro do bag Eu te pego com gosto A vontade é pouca, gostos de leite, moço Eu peço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Você é corpo sua, que você é por cima de mim Quando eu te encontro atrás, é sequência de lá Você é corpo sua, que você é por cima E quando eu te encontrar, é sequência de lá Você é corpo sua, que você é por cima de mim Me perdoe Simbora Bora, meu prefeito Matheus Amorim Matheus Amorim Bora Eu percebo a cada visita Você tão gostar de mim Você gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto Você é bem aqui, minha costuma errar Me colando meus pedaços Pra corra de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu falo não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto Você é bem aqui, minha costuma errada E cola meus pedaços Pra corra de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Atualizando tudo O que se sente Quando semente Na minha cara Até uma hora De camar seu lado Eu percebo a cada visita Você não gostar de mim Você gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto Você é bem aqui, minha costuma errada E cola meus pedaços E cola de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto Você é bem aqui, minha costuma errada Com um sorriso, um charo no rosto E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um charo no rosto Então É, mamê Bora meu prefeito Matheus Amorim Prazer imenso estar aqui, viu Minha primeira dama, Amanda Tamo junto e misturado Galera da Hiperdental Itabaiana Meus parceiros fortes Vamos de quê? Bora? Enxaiando Também Um dia você vai me ler Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai receber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Mais desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer E segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Amar Mas não esquece que um dia eu te amei Como um ninguém te ama Só que você não deu valor Um dia você vai se arrepender Um dia você vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar Um dia você vai me procurar Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Mais desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai E segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como um ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Oi menino Essa Galera da Hiperdental Itabaiana Tamo junto e misturado meus parceiros Quem tá tomando um aí Levanta o clavo Levanta o clavo Eu não ia nem beber hoje Viu? Eu não ia nem beber Mas Tô bebendo, né? Ah, peraí Diego Vamos Quem? Quem já andou de Guanabara Aqui? Levanta a mão Simona hora Tô com saudade Do cheiro gostoso Sentir o seu corpo E não pra distância Dá muita saudade Se não me ama Muita de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem se morar E vem se juntar Com o seu neném E cuida de mim Que eu cuido de ti também E cuida de mim E cuida de mim Eu tô com saudade Do cheiro gostoso Sentir o seu corpo Como o meu E não pra distância Dá muita saudade Sinto me ama Muita de cidade Pra amar Que me ama Arruma a mala E vem se morar E vem se juntar Com o seu neném Pega na mala e vem Pega na mala e vem E cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega na mala e vem Apaixonando tudo Landa hiperdental Itabaiana Tamo junto Mais uma Mais sucesso São os erros Rebos Hoje eu pensei em vocês Em como era Mostra o próximo Por que que eu vou Me apaixonar por vocês Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos assim Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu lotaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu quem não Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou E talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou E talvez agora sim Não fosse tão tarde Vai E hoje eu pensei em você Em concorrer amos tão próximos Por que que eu fui Me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos assim Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu botaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Não funcionou Porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou E talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou E talvez agora Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mas as olhas no José dos Ramas Chara, coração De quem é esse? Oi? Bora? Agora Como se não bastasse Só tem uma coisa a dizer Quem não tá tomando uma Vai tomar agora Vai tomar agora Simbora Pra lascar com tudo É pra chora mesmo, bebê Cariças e declarações, amor De quem não tá tomando uma 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 Você e você Quero engrande 국a De quem não tá tomando uma Que é isso, saxofonista? Mais uma Essa aqui é pra lascar o coco E assim vai O seu olhar sempre são muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Arrocha, arrocha, arrocha E sem pra voar Em pensamento distante Eu me lembro O que foi que eu fiz Mas são palavras E que ninguém responde Te desenfim E você deve estar Encomendo Te contar Que seu amor E por mim acabou E sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu sempre fingiu Essa aqui é o hino do Nordeste Estava tão distante Quando ela apareceu Arrocha, arrocha, arrocha E os meus olhos As igreja E a senhora Eu sempre O que é uma Ela é o que me satisfaz E eu sou o leite, ela é o que me satisfaz E você só conhece o que você plantou Por isso quer estar no meu sonho Sonhador Me diz o que ela significa pra mim Porque eu sou o leite, ela é o que me satisfaz Quem sabe se não se sou cabra da peste Até só de colher as patatas Vira aí, vai, vira, vira E com essa mulher eu vou até Menino, segura esse lindro pelo nosso E eu... E o que? E o que? E o que? E o amor Arrocha, vem! E eu... E o amor Ai, 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 amor É o amor Esses saxodonistas, não é tão bom Hiperdental Itabaiana Respeito, meu prefeito Oh, meu prefeito Matheus Amorim, obrigada pelo convite, viu? Eu não sei onde você está e nem como você está Mas, obrigada pelo convite Cibara Mais sucesso Danieza Santiago Travaixa meus corações Cala assim Qualquerça, garrelha king Que Ukrainian Esse teatro, prazer de sempre Se não soube, esqueceu do que passar por pouca O meu Deus, fala que eu quero ouvir O meu passagem não me sentem ver Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe, vocês sabem! Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu peixe Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de outubro morre de carência Eu vou pensar, eu não tenho sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe o que Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarra no travesseiro Que tá sentindo falta do meu queijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de Iaia Iaia Eu vivo de orgulho morre de Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superi E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver 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 Até do Instagram eu parei de seguir você Daniese Santiago Olha, mas tá... Gente, ó, é o seguinte Eu quero saber qual o paradeiro do meu prefeito, Matheus Amorim E da minha primeira dama, Amanda Que mais tarde eu quero fazer uma música, principalmente pra eles, viu? Cadê eles? Alguém viu? Alguém sabe o paradeiro? Prefeito Prefeito Cadê tu, macho? Vamos esperar eles subirem Quando eles estiverem aí você me fala, viu? Que eu vou fazer especialmente pra eles O nome da música é suco de morango de morango! A mulher que bebia todo dia Hoje parou de beber Agora só me traz o suco de barranca, eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada, pensa num lugar errado Do que hoje eu escolhi Com mais de trinta paris na cidade, ele tinha que vir logo aqui E o quê? E o quê? Como é que não chora se ele me aparece acompanhado e agora? Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando É só uma cachaça nesse suco de mora Como é que não bebe, como é que não? E se ele me acompanhado e agora? Avisa essa moça que ela foi aqui Joga lá que tu que tem mais força A tua linha vai julgar as lágrimas, viu? É paixão mesmo, bebê Mas pelo jeito eu tô azarada, pensa num lugar errado Do que hoje eu escolhi Com mais de trinta paris na cidade, ele tinha que vir logo aqui E o quê? E o quê? E o quê? Como é que não? Se ele me aparece acompanhado e agora? Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando É só uma bota cachaça nesse suco de mora Como é que não bebe, como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e agora? A avisa essa moça que ela foi pinga nesse papo E o resto está comigo E o resto está comigo E o resto está comigo Senhora, bebê Cadê tu, Matheus? Matheus Amorim, meu prefeito Macho, pelo amor de Deus Vem aqui, macho Minha primeira dana, Amanda Oh, vamos fazer aqui Bora, mais cesso Bora Onde é que eu sou a ti, ó Puxar no pé Tojado mesmo, bebê Tras quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividi em sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Põe aí que eu vi que não sinto E agora era apaixonada, diz Valendo É a primeira vez que eu venho seus estares E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu venho seus estares E não tá doendo Te esqueci Achei, viu? Achei Agora eu posso... Menino Vocês andam mais que pensamento Pensamento, vocês andam mais que pensamento Peraí, fica aí, viu? As quatro da manhã Acompanheirada Beijando outra boca Põe aí que eu vi que não sinto Mais lá E o quê? Malendo É a primeira vez que eu venho seus estares E não tá... Tá sofrendo? Oh, meu Deus Eu te esqueci Eu te esqueci Mano É a primeira vez que eu venho seus estares E não tá doendo Se eu esqueci Se eu esqueci de mim Agora eu posso me declarar Se eu esqueci Senhora do coração Senhora do coração Senhora do coração Senhora do coração E nós... Essa aqui Vou fazer de novo Agora que eu sei Que vocês aqui de São José dos Ramos conhecem Ó, seguinte Música nova Eu vou fazer essa aqui especialmente tá bom? Matheus cantando pra Amanda, tá bom Amanda? Essa música, né? Mas antes, cadê Rogério? O nome dele é Rogério? Celta pressão. Dá ali pra eles, ó. Ó, lencinho pra enxugar. Esse lencinho que eu joguei pra vocês é pra enxugar as lágrimas, tá meu povo? Faz todo sentido, não é não? Pode jogar, joga. Essa música aqui vai especialmente do nosso prefeito Matheus pra Amanda. Simora! Matheus pra Amanda Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Matheus, eu vou te... Você canta pra Amanda, sim, ó. Siga o motivo pra sorrir Pra você, meu! E ele, um, você é meu diamante, dois, te quero, vini Três, o beijo que eu te dei, eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir, cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor, e ainda vive em mim O amor verdadeiro, o tempo nunca leva Não dá mais pra viver, e sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu e desistir de você é demais pra mim Eu vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante, dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei, eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir, cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor, que ainda vive em mim Oh, seguinte, meu prefeito Matheus, Matheus Amorim Vamos ver se o pessoal já sabe, tem uma semana viu que eu lancei essa Mas vou fazer uma capela pra ver se a galera de São José dos Ramos Já tá inteirada, é meu senhor Eu vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, te quero a todo Três, eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir, cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor, que ainda vive em mim Cinco motivos, ó E quem ainda não assistiu, corre no meu canal do YouTube Todas as plataformas digitais Assistir Cinco Motivos Bora, peraí Ó, gente Quero agradecer demais a presença de vocês Maravilhoso estar aqui Já era pra mim ter vindo antes, né prefeito? Mas teve a pandemia, eu acabei não vindo Mas agora foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite, viu, Matheus? Meu patrocinador hiperdental Itabaiana Obrigada pela força, viu? Melhor clínica odontológica da região Ó, é o seguinte Eu vou fazer as minhas saideiras, se ama o povo Tá chegando o meu horário Mas, obrigada pela presença Foi maravilhoso estar aqui E espero estar aqui em breve, viu, meu prefeito? Espero estar aqui em breve, viu? Minha primeira dama Simara É sucesso São João, viu? Já me sinto aqui Não me ligue mais Prefira a minha paz Hoje eu vou lá fora o que lembra você Sempre eu já sou Perdi pra mudar e não mudou Você imaginou me amar e não me amou Vem tudo o que me amou Quem era verdade e o que falava de você E se você ligar Eu posso até E dizer o quê? E dizer Não quero mais Não quero mais Eu sei Não me quina mais Prefira a minha paz Eu vou jogar fora o que lembra de você O seu tempo passou Pedi pra mudar e não mudou E você jurou me amar e não me amou É tudo o que me prometeu que não ia fazer E era verdade o que falavam de você Se você ligar Se você ligar Eu posso até E dizer Alô Não quero mais É pra chorar mesmo, bebê Não precisa ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, meu Deus é isso Eu te imploro, tenha dó de ver É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Pessoa, boca, beijando Só quem é ciumento Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Pessoa, boca, beijando E dá um ciúme da boca E dá um ciúme da boca Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Afecção, afecção Obrigada pelo convite Meu prazer, meu prazer Até os alôni Galera da hiperventa e da manhã Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, meu Deus é isso Eu te imploro, tenha dó de ver É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô É que se eu ver você contra a pessoa Pessoa, boca, beijando Não tem Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Pessoa, boca, beijando Não tem E dá um ciúme da boca Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo Tchau, tchau, meus amores Até a próxima Um beijo no coração de vocês Tchau, 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 tchau E aí, gente? O que vocês acharam do chão da Daniese Santiago?